Aninha. Boa noite, Divinópolis e toda a região centro-oeste e também porque todo mundo, através do nosso site SistemaMPA.com, mais uma vez aqui apresentando o programa Centro-Oeste Fitness com todas as novidades aqui da nossa região e também principalmente da nossa cidade, as novidades das academias e dos esportes especializados. Mais uma vez, ao lado da minha grande amiga e companheira, Lili. Boa noite, Lili. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pela TV Candidés. Léo, é um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente está cheio de novidades aí, com um convidado especial, né? Isso mesmo, nós estamos aqui com um convidado super especial. Já está chegando o nosso programa, o nosso querido Rominho Duarte, que vem para poder falar sobre um pouco, sobre toda essa movimentação que existe ontem sobre as corridas de rua. Ontem nós tivemos aí o circuito ABC, né, com a etapa de Divinópolis e o Rominho vem falar um pouquinho desse circuito de rua que está abrangendo toda a nossa região, com várias corridas aqui, e também falar um pouco da natação, que é a grande especialidade dele. Então nós vamos para um breve intervalo. Já, já a gente volta com o programa Centro-Oeste Fitness. Tchau, tchau.